Tem prisão, cadê a vassoura, Betinho? Passa a vassoura! Oxente, no lugar de Betinho é a vassoura que vai falar? Bora, vassoura de fogo! Atenção, atenção, Samuca Duarte! Atenção, minha Paraíba! Atenção, meu povo! Olha só, eu sou aqui na central de polícia, é isso mesmo, prisão que aconteceu agora e a vassoura tá com medo. Samuca, a polícia militar, através da 4ª CIPM, realizando incursões, agora há pouco, na cidade de Bahia, e ali na região do Mutirão, Mário Andreasa, no local conhecido como Novo Canudo, a vassoura acabou passando e a limpeza acontecendo. O homem acabou sendo detido e uma arma de fogo apreendida. Eu estava lá, agora há pouco, nesse local da ocorrência e a polícia realizou essas incursões, esse trabalho que acabou acontecendo agora há pouco, o homem foi detido e trazido aqui para a central de polícia. A arma de fogo também foi apreendida. Daqui a pouquinho tá chegando aqui o coronel Sérgio Fonseca, vai conversar com a gente sobre essas operações, essas incursões que acontecem na cidade de Bahia, e também o Major Sena, que é o comandante da 4ª CIPM, que atua na cidade de Bahia. Vou pegar minha vassoura aqui agora, pra gente aqui na central de flagrantes, onde foi levado aí tanto o homem que foi preso, quanto a arma de fogo que foi apreendida agora há pouco na cidade de Bahia. E a gente veio acompanhando, inclusive, todo o trajeto das viaturas, da polícia militar, vindo de Bahia, chegando aqui no bairro do Gás, em João Pessoa, na sala de polícia, trazendo justamente o material apreendido e o homem que foi detido. As guarnições da 4ª CIPM estão aqui, ó. Estão aqui na sala de flagrantes. Vê se a gente consegue fazer a imagenzinha da arma de fogo que está aqui em cima da mesa. A arma que está sendo colocada aqui junto às munições. Eu quero mostrar aqui as armas de fogo. Os guerreiros da polícia militar aqui também no local, onde estão realizando os procedimentos com a polícia civil. Passarão agora as informações para o delegado ou delegada de plantão na central de polícia. Diversas munições, dois pentes, uma pistola que foi apreendida. A gente observa também uma roupa camuflada ali, né, do exército. Também foi apreendida e trazida aqui para a central de flagrantes, a central de polícia. A balaclava também está aqui colocada na mesa. Todo esse material acabou de ser apreendido agora há pouco, inclusive, numa região ali conhecida como Novo Canudo, ali no Mário André Aza, ali no Mutirão, na cidade de Bahia. Inclusive, local próximo aonde a gente estava ontem acompanhando aquela incursão que resultou na morte de dois homens que atiraram contra os policiais e não resistiram após essa troca de tiros. Bem próximo ali tem a região de Mata, onde divide João Pessoa ao bairro das Indústrias. E aqui agora, capitão Claudenberg, subcomandante da polícia militar aqui no local, sargento dos Santos, comandante que está na guarnição dos Santos, e tenente Lidolfo, essa foi a guarnição que acabou apreendendo. Capitão? Capitão Sindolfo, capitão Sindolfo aqui. Passaram a patente errada aqui, agora, graças a Deus, capitão Sindolfo aqui, sargento dos Santos e todas as guarnições, subcomandante da 4ª CIPM aqui organizando todo o material. Daqui a pouquinho fala com a gente o Major Sena, comandante da 4ª CIPM, e também o Coronel Sérgio Fonseca. Então tá aqui, ó, munições que foram apreendidas, essa pistola também que foi apreendida, uma... é uma 9mm G3, apreendida e já está aqui na Central de Polícia, Central de Flagrantes. Daqui a pouquinho a gente conversa com as guarnições da Polícia Militar, sobretudo comandante da Polícia Militar na Paraíba inteira, que acabou, vai vir pra cá, na verdade, pra conversar com toda a imprensa aqui na Central de Flagrantes. O material apreendido tá aqui na mesa, eu não vou mostrar o seu rosto, não, você quer falar alguma coisa comigo, quer conversar? Quer dizer se essa arma era sua, alguma coisa assim, não? Não quer falar, a gente respeita. Sem identificá-lo, sem mostrar o rosto dele, tá aqui detido na Central de Polícia, e agora, claro, todo o material será apresentado ao delegado de plantão, e também esse homem que foi preso, também se apresentará daqui a pouquinho. Então, daqui a pouco, eu volto ao vivo, volto a falar ao vivo aqui pra o telespectador da TV Arapuã, trazendo informações e conversando aqui com os policiais sobre essa prisão que acabou de acontecer, e a apreensão também, né? O trabalho da polícia sendo realizado na cidade de Bahia, e mais uma vez, o resultado sendo positivo. Capitão Sindolfo, Capitão Claudemberg, e daqui a pouco a gente traz mais informações, sargento dos Santos, soldado César, essas são as guarnições da Polícia Militar, que estão aqui na Central de Polícia, e todo esse material acabou sendo apreendido em mais uma operação da Polícia Militar. Daqui a pouco mais informações, daqui a pouco a vacinal da informação continua passando, e eu vou conversar com o comandante da Polícia Militar, da Sérgio Fonseca. Ele chegou já, não? O comandante chegou? Vem cá, vem cá, Nivel, até rapidinho. E eu vou conversar aqui, eu acho que já chegou aqui, a pessoa informou que já chegou o comandante da Polícia Militar na Paraíba, Sérgio Fonseca. O material vai ser trazido aqui pra parte de fora. Então daqui a pouquinho, Sambuco, eu vou voltar contigo, vou voltar daqui, na verdade, trazendo mais informações sobre esta operação, sobre esta prisão, e essa importante apreensão, mais uma arma de fogo retirada de circulação. Até o momento, o Coronel Sérgio não chegou por aqui, mas claro, qualquer movimentação, a gente conversa aqui com o Coronel, com o Majocena, e todos os que fazem aí a Polícia Militar, sobretudo na cidade de Bahia, onde aconteceu essa prisão e essa apreensão. As imagens são de Arivella Toniza, aqui o repórter Betinho Nascimento, passando a vassurada na informação, pra você que acompanha a nossa TV Arapuã, a TV do povo, a TV da gente, vai. Bota a imagem, a imagem de operação, bota a imagem, a imagem de lá, de Bahia. Vai, vai, cadê? Olha, assim, vai, aumenta aí, ó. Olha aí, ó, as viaturas da polícia. Atenção, isso aí, ó, olha a velocidade. Aumenta aí, cadê? Cadê? Eu quero ver a sirene. Cadê a sirene da viatura? Cadê, Beterraba? Olha, ó, ela tá aí, ó. Olha a outra entrando, olha a polícia ali, ó. Tem um pessoal também. Olha o pessoal gritando ali. Olha as armas aí, olha, olha. Vai mostrando a viatura. Cadê a viatura na rua, rapaz? Olha, lá vai, olha aí, ó. Coloca aí, rapaz. Atenção, vai, olha, olha. Isso foi lá em Bahia. Foi lá em Bahia, lá em Bahia. Cadê a sirene, Beterraba? A sirene, Beterraba. Ó, ó. Eita, essa aí, Beterraba. Segura aí, segura aí, Beterraba. Segura aí. Segura, segura, Beterraba. Segura, segura. Aumenta, aumenta, Beterraba. Claro que tem, mas tem que mostrar isso aí também. É assim que eu quero, ó. É assim que eu quero. Quero negócio animado. É desse jeito. É desse jeito. Agora eu vou chamar Lima. Vou chamar é assim. É desse jeito aí, produção. Já sentiram o calor, como é que é? Não tem negócio de água fria, não. Eu vou chamar Lima. Eu chamo...